Boa tarde, tudo bem com vocês? Galera, eu tô mandando esse vídeo aqui no canal pra avisar que tem um vídeo da LG 431B Ele é mono, ele tá disponível, tá? Pra venda no Mercado Livre É só você procurar o vídeo aí no canal e acessar o link Porque assim, quando ele vende, aí o anúncio fica desativado, entendeu? Aí quando eu pego o outro do mesmo modelo, eu coloco e ativo o anúncio Então eu tô avisando pra vocês no canal Quando aparecer um aparelho assim igual no que já foi feito Eu tô avisando aí, pôr no vídeo aí pra avisar vocês Quem tiver interessado aí, vai ficar por R$150, tá? O vídeo mais uma fita original, tá bom? Provavelmente vai ser a do Rei Leão Que eu peguei uma outra fita do Rei Leão aí e vou colocar junto, tá bom? É isso aí Compartilha aí, inscreve no meu canal aí, ativa as notificações aí E deixa seu gostinho aí, tá bom? Um abraço Obrigado a todo mundo que faz comentário aí, tá bom? Tô muito feliz com os comentários de vocês aí, tá bom? Muito obrigado mesmo Ótima tarde aí, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau